Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio de Beyblade X E vocês podem perceber que ultimamente eu não tô utilizando a minha flanela vermelha aqui do canal Tô utilizando só nossas camisas da loja E é porque tá muito quente, galera, fica fervendo quando tá com esse calor imenso Também aqui na minha flanela, eu não tô aguentando, é por isso que a gente tá só com o nosso traje normal aqui Mas não é por isso que você vai ficar sem análise do episódio de hoje Onde encontramos aqui a equipe Falanx novamente Hoje nós descobrimos também quem é o patrocinador deles, que é o Mountain Ramen O que bate bastante com o tema dos bens deles, inclusive a gente tem o Stone Mountain Blank Diamond Nuts, Iron Forest, tudo de coisa de montanha e de floresta, então todo mundo se alinha Inclusive o patrocinador deles tá bravo com eles, porque eles andam perdendo muito E ele já não tá mais querendo patrocinar os caras Ele taca mais uns insultos pra cima do Takumi Shiyama A relação dos patrocinadores com da equipe é meio esquisita Ele fala aqui, ó, vão ver se pelo menos contra esse próximo adversário vocês vão ganhar Porque o sistema colocou vocês contra essa equipe aqui, ó, a equipe Persona Chega então o título do episódio de hoje O Mundo dos Prós E o título desse episódio, galera, vai bater muito o que a gente vai ver no final Depois dos bladers falarem de novo que o Bird é o elo mais fraco da equipe Nós temos aqui a notícia da próxima equipe que vai enfrentar eles Eles também recebem o anúncio que tá chegando aí a equipe Falanx O que deixa o X-Cross feliz, já que afinal é um blader que ele já enfrentou antes Ele vai poder ter mais uma chance de provar que ele é o melhor E o Bird, por outro lado, se lembra que, olha só, de novo a equipe que quebrou, meu bem Lá vem eles de novo A Menden fala, inclusive, que eles precisam dar um jeito de melhorar o marketing da equipe Porque quanto melhor eles tiverem de marketing, diferentes equipes eles vão enfrentar Vai dar mais prestígio pra equipe Mas ainda, ela fala da situação da equipe Falanx que está prestes a ficar sem patrocinador Eles, inclusive, estão estudando bastante o que que aconteceu com o Dransword e o Stony Montblanc lá no primeiro episódio Sobre como ele fazia o X, o que que o Dransword fazia, o que que deixava esse bem tão especial Dessa vez eles querem se vingar porque eles não podem mais ficar tanto pra trás Chega o dia em toda batalha, o Takumi Shiyama está falando com o sponsor dele E o dono do restaurante, aliás, o dono aqui do bigode Fala que ele também já foi um Blader profissional Então ele fala pro Takumi se lembrar de como é o orgulho de Blader profissional dele Conseguir ganhar dessa batalha Porque ele está prestes a desistir e ainda dá mais uns insuntos pra cima do cara Ele também considera o Sushis o Taishou inferiores ao que ele serve de ramen no restaurante dele Então ele fica bem com essa cara de eu quero ver se vocês são superiores ou inferiores aqui no Blading também Abrindo-se então os portões chegam cada equipe De um lado a equipe Persona que recebe os aplausos de todo mundo Depois no canto vermelho chega a equipe Falanx que ninguém aplaude e ninguém dá a mínima A multiga lembra os Bladers qual que vai ser a ordem que eles vão entrar E também das regras que hoje é batalha de eliminação Pra uma equipe ser eliminada por completo todos os Bladers tem que ser derrotados independente da pontuação Então todo mundo tem que perder, não é simplesmente ganhar duas vitórias, é um ganho e por isso dois a um E aí assim sendo, Kamex ele vai ir primeiro porque essa era a ordem que eles já tinham decidido A equipe Falanx desce de ordem deles também E aí o Kamex faz um anúncio que ele tá aqui de bem novo Dessa vez ele vai utilizar o Grand Dagger, o novo bem dele E aí todos os planos da equipe Falanx já vão abaixo Porque o que eles estavam planejando era tudo pra cima de Grand Sword Mas agora de Dagger não, eles não sabiam E sabe quem mais não sabia do Grand Dagger? Era todo mundo, o pessoal que tava assistindo Inclusive o próprio Bird e a Multifala que eles fizeram isso de propósito Porque afinal eles não tão precisando de marketing, divulgar mais a equipe Então ela trouxe aqui algo que iria chocar as pessoas Ela aumentou o arsenal do Kamex ainda aqui pra cima dessa equipe Não vai faltar a oportunidade do Grand Dagger mostrar o seu poder E aí chegou uma coisa que eu não gostei galera Eu não me lembro se tinha aparecido por completo nos outros episódios Mas aqui fica mais claro que a mente não tem um design exclusivo no Gearship Pro Iron Forest, tipo o Diamond Nantes Lá no mangá beleza, eles tinham o formato do metal e tudo mais Igual o Stormont Blanc Mas o meio lá no Gearship era diferente Mas aqui é só o Wizard of Recaller A mesma coisa aqui, é só o Recaller do Shaquied Não tem nem alguém, um sepinho diferente Os nomes sequer são mencionados Todas as vitórias que o Kamex atirando por cima da equipe Falanx O Bird vai se lembrando do que vai acontecer com a equipe Falanx Eles vão ficar sem patrocinador, é isso mesmo? O menino começa até a sentir uma empatia pelos Bladers que quebraram o B&D Chegamos então agora cara a cara O homem que de fato tem o B&D, por mais que seja Recaller Tem o Gearship aí no meio que é o Stormont Blanc de fato O Kamex inclusive dá um aviso pro Takumi Shiyama falando que Bom meu amigo, agora que a gente tá na arena dos prós né Então vamos jogar com prós, vou jogar bem a sério Lançados os B's, aí lá vem a Beat Rush fazendo o que ela faz de melhor Lá vem o primeiro X, o dragão aparece com seu avatar 4X E aqui ele não tá muito diferente não viu Parece que as áreas só ficaram maiores, não mudou muito Agora não tô me lembrando de todos os frames aqui do dragão Mas o negócio é, ele vem com o primeiro X E tendo aqui um B do tipo defesa Ele consegue aguentar os ataques Só que aí vem o segundo X, o Stormont Blanc Que quer aguentar esse impacto de novo Ele manifesta aqui o que é simplesmente um escudo Eu gostaria que tivesse pelo menos a montanha O Monte Blanc tendo um escudo na frente da montanha Mas não, é só esse escudo simples Pra cada vez que o Grand Dagger vem fazendo o X As espadas vão acumulando pra cima desse escudo E isso foi uma coisa que a Multi levou em consideração Já que o Kamex ele gosta tanto de fazer o X-Dash Atingir tanto adversário Ela queria fazer um B onde o Kamex poderia se deleitar De fazer a coisa favorita dele na arena Tanto que agora fazendo o terceiro X-Dash Seguido, agora não tem pra onde correr O dragão prepara o máximo de seu poder e vai pra cima com tudo Aqui eu achei que ele tinha sido eclodido Mas não, é aqui a representação 4X De que toda aquela destruição veio pra cima do adversário E temos um Over Finish Não tem como, meus amigos A equipe Falanx foi completamente derrotada A equipe Persona ganha mais prestígio Ganha os likes Kamex chega lá no Takumishame e fala Obrigado pela luta Vocês parem aí por favor de quebrar o bem dos outros Parem com essa mania aí E o Bird vendo seus oponentes isolados Ele fica, caramba, mano Eles vão ficar sem patrocinador mesmo Eles não tem mais o que fazer aqui na Torre X E a Multi não tá nem aí Ela fala, Bird, você tem que entender Que isso aqui é um mundo dos prós Quando você ganha, o oponente cai Você vai passar por situações como essas Deixando claro que os Bladers aqui dentro da Torre X Vão acabar pisando nos sonhos dos seus adversários Vão ficar que nem eles Que agora saem com o rabo entre as pernas E provavelmente nem subindo aqui de novo Falando de Torre X, inclusive É de onde a gente vê as cenas do próximo episódio Onde finalmente seu Cadovar Agora vai aparecer A gente já viu ele no mangá Já apareceu até mesmo aqui no anime A gente só não sabia o nome dele Inclusive o Ivernigale com sua ponta Gearball E o Cadovar zoando o Bird Lá no mangá ele fala sobre esse desafio Que pros Bladers avançarem pro próximo andar Eles vão ter que passar pelo Ivernigale primeiro E aí o que a gente vê? O Bird treinando O que vai expandir bastante o lore do menino Já que lá no mangá a gente tem páginas limitadas pra tal Se pá, eu acredito que o jeito que ele vai vencer Não vai ser simplesmente por sobrevivência Agora que a gente já tá com o Hellstein aqui A gente já viu como o arsenal dele foi ficando maior Eu acredito que pelo menos uma vitória Um spin finish ele consegue Enquanto lá no mangá a sobrevivência dele foi justificada Porque ele tava com o bem novo Aqui agora que ele treinou Eu acho que os resultados finalmente vão aparecer O golpe especial do Hellstein aparece Inclusive isso aqui deve ser a manifestação 4x Das correntes ficando ao redor do Ivernigale E outra pessoa que eu acho que já vai começar a aparecer por aqui Igual no capítulo que a gente viu no mangá É o Burnie Fujiwara Que é o usuário do Phoenix Wing Talvez a gente veja também uma prévia do Phoenix Feather Que é tipo o First Uranus A gente não viu lá no anime de Reblay de Brushes Park Onde a gente viu o Len Ele utilizou o First Uranus por um tempinho Coisa de duas cenas Ele foi lá, ganhou do FII Foi lá, fez o Lucifer Eu acredito que a gente vai ter um mínimo de um flashback Onde vai aparecer Isso aqui é um chute Vai aparecer o Phoenix Feather Mas aí não, esse bem não é forte o suficiente Então ele vai lá, chega com o Phoenix Wing Já que ele tem todas aquelas máquinas de Baycraft lá na mansão dele Precisa no mínimo de um jabá Pra mostrar o que tá vindo lá na Corocoro Que aquele é o brinde dela Eu espero que a Hasbro traga esse bem no futuro E aí depois vai vir o Vermelhão Que vai aparecer um dia o chuto Depois não desse episódio O outro E eles digo Eu não considero episódio de hoje filler não, viu gente Primeiro que expandiu-se o Loren da equipe Falanx A gente viu também a relação com o patrocinador deles A gente conhece mais um lugar da X-City E mostra que o Burge tem pelo menos o mínimo de compaixão Contra os adversários dele Diferente da própria equipe Falanx Mas é meu amigo Aqui no mundo de Bayblade X Esse tipo de coisa acontece Você vai ver as pessoas falhando Sendo derrotadas E eles indo passar de jeito Veja inclusive que o pacing do anime Vai utilizar esses episódios De dar mais contexto Pra ajudar a espaçar o que a gente tem de acordo com o mangá Porque não falta muito Pra a gente chegar já no volume Que a gente viu na semana passada E cedo ou tarde O anime vai acabar ultrapassando o mangá E a gente vai ver o contrário Como é que vai ser o mangá Em relação ao anime Que já disse determinado capítulo Pra cada capítulo do mangá Que é um por mês A gente tem quatro por mês Cinco E até chegar o Ivernigale Que sai dia 27 de dezembro E tem o período dele chegar Aqui em casa e tudo mais Como agora a gente tem que comprar na sorte Então eu espero que eu consiga Pelo menos tirar um Do meio das minhas cinco caixas Comenta então aqui embaixo galera Como que vocês acham Que pode ser essa batalha Como que podem ser os próximos capítulos E se vocês não viram Sobre o que a gente descobriu mais Sobre o Phoenix Wing Aqui no canal Pois dê uma olhada No vídeo aqui do lado Nós vemos todas as peças A nova Hatch A ponta Gear Flat A Takara Tumi Tá trazendo esses reviews Cada vez mais rápido E não deve faltar muito Pro do Ivernigale chegar também Não deixem de se inscrever E façam seu X imediatamente